E é rapaziada, a importação acabou. É, esse certamente é um dos comentários que eu mais li nos últimos tempos. Desde que anunciaram aí o Remessa Conforme, esse foi um dos comentários que eu mais li aqui no canal. E esse vídeo é pra te mostrar que não, ainda não acabou não e você vai ver isso agora. E aí, entrados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje pra gente trocar ideia sobre importação. Eu quero mostrar pra vocês aqui um produto grande, caro, que chegou sem taxa. Mas sim, eu sei que tem muitos produtos pequenininhos que chegam com a taxa, né? Já mostrei por aqui, já teve um unboxing aqui, onde eu mostrei que uma bolsinha pra cabos de 20 reais, os caras me cobraram 5 reais de taxa e um carregador sem fio me cobraram 90 conto de taxa. Não, eu não tô passando pano pra nenhum governo, mas eu quero que você aí do outro lado preste atenção no que eu vou falar. Porque assim, ainda dá tempo da gente importar da forma que nós conhecemos. O AliExpress avisou que a partir do dia 15 de outubro eles entram de fato no Remessa Conforme, as cobranças de imposto começam direto lá na hora da compra, mas até dia 15 a gente pode continuar no modo sorte, no modo aleatório. Isso é bom ou isso é ruim? Rapaziada, tem muitos produtos que nós ainda falamos assim, quando a pessoa pergunta vale importar agora ou vale esperar o Remessa Conforme? Vale comprar agora. Este produto aqui é um exemplo disso. Então, meu amigo, já deixa o gostei, se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, porque quando o AliExpress começar a cobrar lá dentro, de fato, nós vamos mostrar tudo isso aqui pra vocês e contar também o que vale a pena e o que não vale a pena, beleza? Então se inscreve aí e é o seguinte, ó, quero começar mostrando pra vocês aqui neste vídeo rapidamente só o código aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse produto aqui, tá aqui, ó, é um relógio, veio declarado bem certinho, Blitzwolf AT3, rastreio tá aqui em cima pra você pegar certinho aí, sem taxa nenhuma. Eu não vou fazer unboxing, tá? O unboxing é dessa caixa aqui. Esse outro aqui, esse aqui veio declarado como headset, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo o rastreio ali em cima? Bem certinho e também chegou sem taxa. Esse aqui é um headset da Blitzwolf também, tá? Mas o foco é este, cara. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós falamos de importação, as pessoas falam, pô, eu fui taxado numa capinha, eu fui taxado num fone de ouvido, sim, tá realmente uma porcaria. Muitas vezes, se você vai comprar produtos pequenos, nem tá valendo a pena mesmo. Ah, eu fui taxado em bolsinha, eu fui taxado em produtos pequenos, mas produtos grandes, caros, muitas vezes estão passando. E olha só, vamos começar pelo rastreio deste daqui. Agora que você já entendeu essa mensagem, dá uma olhada nesse rastreio aqui, vocês verem que chegou de fato sem taxa, né? Tá vendo aí o rastreio? Só tirei aqui as informações do meu nome, enfim, mas bora abrir. Eu quero explicar isso pra vocês. Aqui, vamos lá. Aqui dentro, rapaziada, tem um produto, um tipo de produto, que nós estamos falando ainda, olha, esses aqui ainda dá pra tentar importar. Ainda dá pra você arriscar. E aí você vai conhecer mais uma opção que nós importamos aqui, ó. Mostrar aqui desde o começo. Cara, a caixa é pesada. Ah, eu não sei se vocês viram aqui, ó, cadê? Como que veio declarado. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Veio declarado aqui como Industrial Computer, 15 dólares, sem taxa. Nossa, essa caixa veio de um jeito... Ela veio bem justa. Ih, nossa. Nadinha informando aqui o que que é. Ai, cara, eles mandaram aqui a versão genérica, né? Digamos assim. Aqui dentro temos, deixa eu ver, deixa eu ver aqui certinho, deixa eu ver todas as configurações. Ah, aqui, ó. Olha só. Tá aqui do lado, ó. Falando aqui já o que que é NUC 7735HS. E aí ali do lado tá dizendo, ó, duas vezes oito, quinhentos e doze. Isso quer dizer o quê, meus amigos? Nós temos aqui dentro um mini PC com 16 GB de RAM, 512 de SSD. Esse mini PC aqui é de uma marca chamada Max Tank. Eles estão produzindo ainda logo, logo. Deve ter também no AliExpress, mas tem no site deles com frete grátis pra você comprar, caso você queira, tá? E aí muita gente vai falar, ah, pô, esses caras tão incentivando a compra. Pô, se você quiser comprar, eu tô te dando a dica aqui, beleza? Olha só, aqui nós estamos falando de um mini PC que vem com processador Ryzen 7, 7735HS. Esse processador é um oito-core 16 streets e o TDP dele vai até 54 watts, 54, isso mesmo. E ele é bem forte. Nessa versão aqui é com 16 GB de RAM, 512 de SSD já da nova geração, tá? E aqui nós temos, ó, USB 3.2, tem porta de LAN aqui 2.5 já, dois HDMI's. Aqui na parte da frente tem mais dois USBs 3.2, USB-C, botão de ligar e áudio, né? Vocês podem ver que não tem nem a logo da marca aqui ainda, justamente porque nós recebemos ele direto da marca. E aí, qual que é o papo aqui? Cara, esses mini PCs, não é só esse, tá? Não é só esse aqui, nós já mostramos esse, obviamente, já mostramos o Ice Soul Series, que é com o mesmo processador que esse, uma configuração mais farruda que nós pegamos. Tem também os da Gen Machine, tem o da Bilimp, o GTR7, nós mostramos vários mini PCs por aqui. De apenas um deles nós pagamos taxa, então esse é o lance. Esse é o ponto aqui, tem muito produto que continua valendo a pena. E o grande ponto é, o governo tá pegando muito no pé, né? A gente tem visto que produtos mais baratinhos estão sendo taxados. Produtos mais caros, nem tanto. Então tem esse ponto aí, gente. Aproveitar que alguns produtos ainda estão passando no modo sorte, né? Na taxa que eu tive que pagar de um desses mini PCs, com essa configuração, foi R$126,00. Cara, é um mini PC de R$2.000 e poucos reais e paguei a taxa de R$126,00. Então por isso, por isso, por essas e outras situações que nós estamos falando, pô, mini PC ainda é uma boa. Porque imagina só você pegar esse mini PC, por exemplo, nessa configuração aqui, ele tá custando por volta de R$2.000,00, R$2.100,00 no site da marca, tá? No site da fabricante. Aí você pega lá R$2.000,00 e aí vai aplicar, se for comprar no AliExpress, por exemplo, 93% a mais. Mas, pô, de R$2.000,00 vai virar quase R$4.000,00, vai valer a pena? Aí a gente vai ter que estudar muito mais pra saber se vale ou não. Deixa eu só continuar mostrando aqui pra vocês o que vem dentro da caixa desse daqui, que é o Max Tang. Cara, o Max Tang é um nome curioso, né? Nós temos cabo HDMI dentro da caixa e a fonte dele, ó, fonte proprietária, hein? Não é USB-C, não. Olha aí, cara, fonte proprietária. Pô, esse aqui é um ponto não tão positivo, na minha opinião. Se bem que beleza, né? Você tem aqui a fonte dele, mas muitos desses mini-PCs já vêm com a ligação USB-C. Então aqui nós temos fonte proprietária. E aqui do outro lado, cara, eles já mandaram no padrão Brasil. Olha que da hora isso aqui, cara. Se bem que essa parte aqui também não é tão treta, né? Você pode trocar aqui tranquilamente. Mas olha só, já vem no padrão brasileiro. E aqui embaixo tem uma plaquinha, ó, tem uns parafusos, né? E aqui embaixo também vem a plaquinha pra você ligar ele, conectar, parafusar, o nome que você quiser dar aí, atrás de um monitor, caso você queira. Apesar da gente muitas vezes não achar isso tão prático, né? Mas se de repente você quer colocar aí na sua empresa, pode ser uma boa. Gente, o que eu quero falar com isso tudo aqui é o seguinte. Mini-PCs, produtos maiores, mais caros, muitas vezes estão passando com taxas menores, com taxas baixas. Ou, às vezes, como é o caso desse, sem taxa nenhuma. E aí ainda é um ponto, principalmente se você vai comprar no AliExpress, comprar antes do dia 15. Porque depois do dia 15 eles entram na remessa conforme o imposto começa a ser cobrado na hora da compra. E aí sim pode ficar bem mais caro, beleza? Gente, se você quer ver sobre os produtos, outros produtos que nós importamos, tem vários unboxings que nós fizemos por aqui. E aí nós mostramos mais detalhado produtos que foram taxados, outros que não. Enfim, continuamos importando, aproveitando que dá pra comprar os produtos um pouco mais baratos. Depois a gente vai ter que avaliar tudo isso aí, beleza? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. É muito importante que você tenha entendido esse vídeo. E se você curtiu, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal. E bora fazer o seguinte, me diz aí nos comentários o que você importou nos últimos dias e o que foi taxado e o que não foi taxado, beleza? Vou ler todos eles aí. Me diz aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!